Caralho, tá mandado esse cruz aqui, hein, não entendi agora, mano Caralho, tá mandado, deixa lá de trás, mané, ó, não vai dar pra ele não, vai, vamos ver se vai dar pra tu então, cruz, vem, vamos tomar no rio, vamos ver buscar o bruninho da cross então, caralho, vamos ver se tu é bom mesmo E eu, hein, pei do meu lado buzinando, nem tava vendo, mané, quando eu olhei no retrovisor tava em cima Ih, vem ele, mano, eu quero me pegar, não fiz nada com ninguém lá atrás, não xinguei ninguém, que porra de cruz é esse? Eu, hein, vamos ver se tá vindo, que porra, caralho, cruz é doido, filho, vamos esperar, vamos esperar pra ver, não entendi nada, mané, não entendi nada Cadê? 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 Não veio mais. Olha ele aqui. Vamos acelerar pro lado da viatura, que eu não sei qual é, aquela viatura aqui, se ele vir, vai agarrar na viatura. Pior que ele vai entrar pra cá, onde eu vou entrar, filho? Pô, doideira, filho. Vamos entrar então, cruz. Não vai entrar no São Luís. Não fiz nada com ninguém, irmão, não xinguei ninguém. Vem ele lá atrás, piscando o farol. Cadê? Tá vindo, tá vindo aqui, ó. Quê? Peraí. Eu não vi não, tu veio muito rápido. Quando eu olhei, tu já tava em cima. Tu veio muito voado, cara. Tô voado rápido. Valeu, tamo junto. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Caralho, retrovisor? Não tem retrovisor. O cara vem a... Falou que tá atrasado. Olha lá, o cara como é que tá. Virado no caralho. Olha lá. Doideira, filho. Se ele que tá atrasado, mano. Fala com ele, cuidado com essa pressa que você não pode chegar onde tu quer, mano. Ele falou que moto é perigoso, tem que olhar no retrovisor. Então, eu falei, porra, tu veio muito voado, cara. Ó, que doideira. Ih, tá muito louco esse cara. Ó, o cara da saveira ficou bolada. Caralho, que porra de... Caraca, mano, que cara de malu... Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano.